Leção Balão Bola Balão Bola Balão Balão Bola Balão Bola Basebol 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 Être Estar Étre Estar Étre estar, être, estar, ville, cidade, ville, cidade, ville, cidade, ville, cidade, ville, amiga, de, 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 content de, feliz, content de, feliz, content de, feliz, bien, voa bonjour, hola leçon, 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 leçon balon, bola, balon, bola baseball, baseball, baseball être, estar être, estar ville, cidade ville, cidade ami, amiga ami, amiga de 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 content de feliz content de feliz bien voa bien bien voa bonjour hola bonjour hola ici 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 comment quam 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 je eu je eu je eu je eu introduzir présentez introduzir présentez introduzir laisser déchets laisser déchets laisser déchets кстати chè agréable lugal lugal agréable lugal lugal agréable lugal park 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 Parque, Parque, Parque Jouer, Toque, Jouer, Toque Jouer, Toque, Jouer, Toque Voar, Vejo, Voar, Vejo Voar, Vejo E se? Aqui E se? Aqui Como? 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 Je, Eu, Je, Eu Dão, Em, Dão, Em Présentez, Introduzir Présentez, Introduzir Laissez, Deixei Laissez, Deixei Agréable, Legal Agréable, Legal Parque, 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 Parque Jouer, Toque, Jouer, Toque Voar, Vejo, Voar, Vejo Remercier, Obrigado Remercier, Obrigado Remercier, Obrigado A, Para, A, Para, A, Para Ou, Acima Ou, Acima BLAMOUROSO NUS NO, NAS NO, NAS NO,NAJ MU, BRAND BIAVENUE BEMAINUE BÉIBVINDE BIENVENUE BIENVENUE BEMAINUE BIENVENUE 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 Bem-vinda. Jú, você. Jú, você. Jú, você. Jú, você. Frère, irmão. Frère, irmão. Frère, irmão. Frère, irmão. Verifiez. Verifica. Verifiez. Verifica. Verifiez. Verifica. Verifiez. Verifica. Classe. 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 Remercier Obrigado Remercier Obrigado A Para A Para Em O Acima Em O Acima Show Caloroso Show Caloroso No Nós No Nós Bienvenue Bem-vinda Bienvenue Bem-vinda Vô Você Vô Você Frere Irmão Frere Irmão Verifier Verifica Verifier Verifica Classe 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 Vian Venha Vian Venha Vian Venha Vian Venha Por Para Por Para Por Para Por Para Havoir ter a voir ter a voir ter a voir ter Écoute o som Écoute o som Écoute o som Écoute o som Milieu Maio Milieu Maio Milieu Maio Milieu Maio Matin Menin Matin Menin Matin Menin Matin Menin Mer Mai Mer Mãi 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 Tudo mundo Salut Vem Venha Por Para Avoir Ter Avoir Ter Ecoute Ouçam Ecoute Ouçam Milieu Maio Milieu Maio 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 Todo mundo Salut Moi-même Moi-même E E E E E Prénom Nome Prénom Nome Prénom Nome Prénom Nome Nouveau Novo 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 Imagine 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 True Buracum True Buracum True Buracum True. Buraco. Solid. Solid. Rob. Vestido. Rob. Vestido. robe vestir robe vestir artiste artista 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 devão aviante devão aviante devão aviante devão aviante moi-même eu mesmo moi-même eu mesmo e e e e prénom nome prénom nome novo 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 imagine 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 true buraco true buraco solido 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 robe vestir robe vestir artiste artista Artiste Artista Devont Aviente Devont Aviente Souhtrair Subtrair 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 Emploié de bureau Escriturário Emploié de bureau Escriturário Emploié de bureau Escriturário Emploié de bureau Escriturário Grand Ampla Grand Ampla Grand Ampla Ampla. Fritar. Hamburger. 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 Muro. Parede. Muro. Parede. Muro. Parede. Persona. Ninguém. Persona. Ninguém. Persona. Ninguém. Persona. Ninguém. Inventar. Inventar. Inventer. Inventar. Inventer. Inventar. Inventer. Inventar. Casque, capacete Se detendre Relochar Se detendre Relochar Se detendre Relochar Se detendre Relochar Sootrar Subtrair Sootrar Subtrair Employer de bureau Escriturário Employer de bureau Escriturário Grand Ampla Grand Ampla Frir Fritar Frir Fritar Hamburger 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 Muro Pared Muro Pared Persona Minguem Persona Minguem Inventei Inventar 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 Casque Casque Capacete Casque Capacete Se detendre Relochar Se detendre Relochar De rech De rechanger Popar De rechanger Popar De rechanger Popar De rechanger Popar Au-dessus de Acima Au-dessus de Acima Au-dessus de Acima Au-dessus de Acima Se mettre d'accord Acima Acima Se mettred Acima Acima Ce maître D'accord Acima Acima Bas-toi Luta Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Cansom Escorregar Cansom Escorregar Cansom Escorregar Feu Fogum Feu Fogum Feu Fogum Fogum Fier Orgulhoso Fier Orgulhoso Fier Orgulhoso Fier Orgulhoso Cheval Cavalo Cheval Cavalo Cheval Cavalo Cheval Cavalo Biblioteque Biblioteca Biblioteque Biblioteca Biblioteque Biblioteca 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 De rechange. Poupar. De rechange. Poupar. Au-dessus de. Acima. Au-dessus de. Acima. Se mettre d'accord. Aceita. Se mettre d'accord. Aceita. Bat-toi. Luta. Bat-toi. Luta. Endroit. Lugar. Colocar. Endroit. Lugar. Colocar. Canção. Escorregar. Canção. Escorregar. Feu. Fogo. Fogo. Feu. Fogo. Fier. Orgulhoso. Fier. Orgulhoso. Cheval. Cavalo. Cavalo. Cheval. Cavalo. Biblioteque. Biblioteca. Biblioteque. Biblioteca. Difference. Diferença. 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 N'importe quoi. Qualquer coisa, n'importe qual. Benevole, voluntário, benevole. Incroyable, surpreendente. Incroyable, surpreendente. Incroyable, surpreendente. Incroyable, surpreendente. Ronger, linha. Ronger, linha. Ronger, linha. Ronger, linha. Bataillement. Construção. Bataillement. Construção. Bataillement. Construção. Bataillement. Construção. Chuchotement. Sussurro. Chuchotement. Sussurro. Chuchotement. Sussurro. Chuchotement. Sussurro. Sussurro. Encore. Ainda. Encore. Ainda. Encore. Encore. Ainda. Activity Program Programa Difference 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 N'importe quoi Qualquer coisa Benevol Voluntário Benevol Voluntário Incroyable Surpreendente Incroyable Surpreendente Ranger Linha Ranger Linha Bataillement Construção Bataillement Construção Chuchotement Sussurro Chuchotement Sussurro Encore Ainda Encore Ainda Encore Activity 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 Program Program Programme 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 Graphicum So, bald, dur, resistente, dur, resistente, dur, resistente, repas, refeição, repas, refeição, repas, refeição, repas, refeição, desche, desperdício, desche, desperdício, fre, fresco. Fré, fresco, fré, fresco, fré, fresco. Se sucier, cuidado, se sucier, cuidado. Se sucier, cuidado, se sucier, cuidado. Environnement. Meio ambiente. Environnement. Meio ambiente. Environnement. Meio ambiente. Environnement. Meio ambiente. Polluer. 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 Graphique Graphicum 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 En bonne santé Sauvar En bonne santé Sauvar So Barve So Barve Dur Resistente Dur Resistente Repas Refeição Repas Refeição Deschê Desperdício Deschê Desperdício Frê Fresco Frê Fresco Se sucier Cuidado Se sucier Cuidado Environnement Meio ambiente Environnement Meio ambiente Polluer 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 ganhar gagner ganhar gagner ganhar santé soul santé soul santé soul santé soul principal et principal principal A principal Engenheiro Pilote Piloto PILOT PILOTO PILOT PILOTO PILOT PILOTO ACTER HETOR ACTER HETOR ACTER HETOR ACTER HETOR SCIENTIFIC SCIENTISTA SCIENTIFIC SCIENTISTA SCIENTIFIC SCIENTISTA SCIENTIFIC SCIENTISTA ONG ANS ANS ONG ANS ONG ANS ANS EXEMPLE Exemplo 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 Serda Soldado Serda Soldado Serda Soldado Soldado ganhar, 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 ganhar santé, soul, santé, soul principal et principal principal et principal engenheur, engenheur, engenheur pilote, piloto, pilote, piloto actor, actor, actor scientifique, cientista scientifique, cientista anjo, anjo anjo, anjo exemplo 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 soldado 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 futuro 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 la nature natureza la nature natureza la nature natureza la nature natureza plant plantar plant plantar plant plantar plante, plantar, le respecte, respeito, le respecte, respeito, le respecte, respeito, sôvages, selvagem, sôvage, sêlvagem, sôvagem, sôvagem, selvagem, sêpte, local, sêpte, local, sêpte. local rose просa be air blitz be air blitz be air blitz tai, tamanho, tai, tamanho, tai, tamanho, tai, tamanho. Magasinii, Ujista, Magasinii, Ujista, Magasinii, Ujista. Futuro, Futuro, Futuro. La Natur, Natureza, La Natur, Natureza. Plante, Plantar, Plante, Plantar. Le Respet, Respeito, Le Respet, Respeito. Sauvage, Selvagem, Sauvage, Selvagem. Sit, Local, Sit, Local. Rose, 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 Beye, Glec, Beye, Glec. Tai, Tamanho, Tai, Tamanho. Magasinii, Ujista, Magasinii, Ujista. Plastic, Plasticum. Plastic, Plasticum. Plastic, Plasticum. Plastic, Plasticum. Recycler, recyclar. Shampoir, shampoo. Parfois, as vezes. Detail Às vezes. Passi. Passado. Home de afer. Homem de negócios. Realizateur. Diretor. Programmaur 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 AVOCÁ ADVOGAD AVOCÁ ADVOGAD AVOCÁ ADVOGAD AVOCÁ ADVOGAD PLÁSTIC PLÁSTICO 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 RECICLE RECICLAR RECICLE RECICLAR CHAMPOIN 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 PARFOI AS VEZES PARFOI AS VEZES DABITUDE USUALMENTE PASSÉ PASSADO PASSÉ PASSADO PASSÉ HOM DE AFFER HOMEM DE NEGÓCIOS HOM DE AFFER HOMEM DE NEGÓCIOS HOMEM DE NEGÓCIOS HOMEM DE AFFER HOMEM DE AFFER HOMEM DE AFFER PRESIDENT 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 PIANIST PIANISTE Pianista Centro comercial L'internet Internet Cliquez sur Cliquez sur Cliquez sur Cliquez sur Bole Tijela Bole Tijela Rir 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 Monsieur 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 Faire du jogging Correr Faire du jogging Correr Faire du jogging Correr Faire du jogging Correr Savon Sibonets Savon Sibonets Savon Sibonets Savon Sibonets Président 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 Pianista 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 Centro comercial Shopping Centro comercial Shopping L'internet Internet L'internet Internet Cliquez sur Clique Cliquez sur Clique Bola Tigela Bola Tigela Corrir Vrir Corrir Vrir Mons. 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 Faire du joguim. Correr Faire du joguim. Correr. Savon. Sibonets. Savon. Sibonets. Gatou. Bolo Gatou. Bolo Gatou. Bolo Gatou. Bolo Jeter Lançar Jeter Lançar Jeter Lançar Jetei Lançar Cri Choro Cri Choro Cri Choro Brui Banulho Brui Banulho Brui Banulho Deus 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 Meteo Clima Meteo Meteo Clima Meteo Clima Número, nublado Bruyar Névoa Du, suave Symbolo Symbolo Gato Bolo Gato Bolo Jeter Lançar Jeter Lançar Cri Choro Cri Choro Bruy Banulho Bruy Banulho Dieu Deus Dieu Deus Meteo Clima Meteo Clima Número Nublado Número Nublado Brúyar Brúyar Névoa Brúyar Névoa Du, suave Du, suave Symbolo 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 Vente Venteu Venteu Ventoso Venteu Ventoso Venteu Ventoso Grêmio Brúyar Cabri Corajeux Un Cabri Brúyar Próximo Cri Brúyar Intelligent Intelligente intelligent Intelligente Intelligent Intelligent Intelligente Intelligent Inteligente Chão-se Por sorte Chão-se Por sorte Chão-se Por sorte Chão-se Por sorte Seque Seco Seque Seco Seque Seco Seque seco, brume, nebuloso, brume, nebuloso, brume, nebuloso, brume, nebuloso, nejo, nevado, nevado, ensoleillé, ensolarado, ensoleillé, ensolarado, voyage, viagem, voyage, viagem, rapido, 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 RÁPIDO VANTEU VENTOSO VANTEU VENTOSO CORAGEU BRAVO CORAGEU BRAVO INTELIGENT INTELIGENTE INTELIGENT INTELIGENTE CHONSEU POR SORTE CHONSEU POR SORTE SEQUE SECO SEQUE SECO BRUME NUBULOSO BRUME NUBULOSO NEJU NOVADO NEJU NOVADO ENSOLEIER 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 VOYAGE VIAGEM 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 RÁPIDO 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 TEMPERATURA 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 DEVENIR TORNAR-SE devenir, turnar-se, croyer, eclavitão, croyer, eclavitão, croyer, eclavitão, croyer, eclavitão, calendário, 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 Honeste, honesto. Sup, sopa. Sup, sopa. Sup, sopa. Sup, sopa. Serveur. Guilson. Classique. Quassicum. Classique. Quassicum. Classique. Quassicum. Ensoleillement. Brills du sol. Ensoleima Brilhe do Sol Ensoleima Brilhe do Sol Ensoleima Brilhe do Sol Bonhomme de Neige Bonhomme de Neige Température Temperatura 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 Devenir Tornar-se Devenir Tornar-se Croyer Acreditam Croyer Acreditam Calendria Calendário Calendria Calendário Honest 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 Sup Sopa Sopa Server Guilson Clássico 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 Ensolemment Brilho do sol Ensolemment Brilho do sol La chance Sortes La chance Sortes La chance Sortes La chance Sortes Correr Corredor Correr Corredor Correr Corredor Correr Corredor Pluvieux Chevoso Pluvieux Chevoso Pluvieux Chevoso Pluvieux Chevoso Charmant Adorável Charmant Adorável Charmant Adorável Charmant Adorável Ne Nascermos Ne Nascermos Ne Nascermos Ne Nascermos Treze 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 Treize Treze Treze Neuge Neve Neige Neve Neje Meve Neje Meve Lune Lua Lune Lua Lune Lua Lune Lua Dangerous Perigoso Dangerous Perigoso Dangerous Perigoso Dangerous Perigoso Vacances Friado Vacances Friado Vacances Friado Vacances Friado La Chance Sorte La Chance Sorte Correr Corredor Correr Corredor Pluvieux Chevoso Pluvieux Chevoso Charmant Edurável Charmant Edurável Ne Ne Nascermos Ne Nascermos Treze 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 Lune 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 Lua Lua Dangerous Perigoso Dangerous Perigoso Dangerous Perigoso Error Rie Error Rie Error Rencontre Partida Partida Rencontre Partida Rencontre Partida Rencontre Partida Partida Prτida Over Raison Como Como Choisir Escolher Tenir Aguarde Tenir Aguarde Tenir Aguarde Tenir Aguarde Aguarde Avalha Mal Masculino Mal Masculino Mal Masculino Mal Masculino Ri Erroche Ri Erroche Rencontre Partida Rencontre Partida Inviter Inviter Convite Inviter Convite Raison Algo Raison Sele Com 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 Husi Unique Escolher. Choisir. Escolher. Tenir. Aguarde. Tenir. Aguarde. Se depêcher. Pressa. Se depêcher. Pressa. Abeia. Abelha. Abeia. Abelha. Mal. Masculino. Mal. Masculino. Collect. Rutar. Collect. Rutar. Rutar. Collect. Rutar. Oof. Ovo. Oof. Oof. Ovo. Oof. Ovo. Oof. Ovo. 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 Insecto Brûler Queimar Brûler Queimar Brûler Queimar Pindre Pintura Pindre Pintura Pindre Pintura Pindre Pintura Objectif Objectivo 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 Église Igreja Repel-toi Lembrar Repel-toi Lembrar Repel-toi Lembrar Repel-toi Lembrar Saluer Cumprimentar Saluer Cumprimentar Saluer Cumprimentar Saluer Cumprimentar Collecte, grutar, collecte, grutar. Oeuf, ovum, oeuf, ovum. Alimentação, alimentação, alimentação. Alimentação. Insecte. Inseto. Insecte. Inseto. Brûler. Queimar. Brûler. Queimar. Pindre. Pintura. Pindre. Pintura. Objectif. Objetivo. 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 Eglise. Igreja. 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 Cumprimentar. Cumprimentar. Bryon. Brilhante. Bryon. Bryant. Bryon. Bryant. Bryant. Fonce, sombrio, fonce, sombrio, fonce, sombrio, fonce, sombrio. Oublié, esqueço. Oublié, esqueço. Reine, rainha, 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 rainha. Chefe, liven, chefe, liven, chefe, liven, chefe, liven. La tombe. Spultura. La tombe. Spultura. La tombe. Spultura. La tombe. Spultura. DAND, PRU ANOUTRE, OTRUM ANOUTRE, OTRUM BLÉ, MILHO BLÉ, MILHO NOTE, MURANDO NOTE, MURANDO BRILLANT, BRILLANT FUNCE, SOMBRIOU FUNCE, SOMBRIOU OBLIE, ESQUEÇO RENE, RAINHA RENE, RAINHA CHEF, LIVA CHEF, LIVA LA TOMBE, SPULTURA LA TOMBE, SPULTURA DAND, PRU DAND, PRU ANOUTRE, OTRUM ANOUTRE, OTRUM BLÉ, MILHO BLÉ, MILHO NOTE, MURANDO NOTE, MURANDO MONCHERY CRIDA MONCHERY CRIDA MONCHERY CRIDA MONCHERY CRIDA BLOCK BLOCK QUADRA BLOCK QUADRA ALLONGER DETAGE ALLONGER DETAGE ALLONGER DETAGE Allonger Deitar Construir 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 Cotê Lavo Cotê Lavo Cotê Lavo Cotei, lavo, marrom, castanho, marrom, castanho, marrom, castanho, marrom, castanho. Clare, Quaro, Clare, Quaro, Clare, Quaro, Clare, Quaro, Nuit, Noite, Nuit, Noite, Nuit, Noite, Célebre Famoso Celebre Lagos Esquerva Mon chéri, crida, mon chéri, crida, bloc, quadra, bloc, quadra, allonger, detar, allonger, detar, construir, 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 coté, lavo, coté, lavo, marrom, castanho, marrom, castanho, clair, quaro, clair, quaro, nuit, noite, nuit, noite, celebre, famoso, celebre, famoso, Lagos, esquerda, lagos, esquerda, tudo, em linha rita, tudo, em linha rita, tudo, em linha rita, Em linha Rita Biro Escritório Biro Escritório Biro Escritório Biro Escritório Poste Postar Poste Postar Poste Postar Poste Postar Pendant Durante Pendant Durante Pendant Durante Pendant Durante Une façon Longe Une façon Longe Une façon Longe Une façon LOJE PLOCHE nas proximidades Turisme Passear Turisme Passear Turisme Passear Turisme Passear Banque Banco 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 Rom Volta Rom Volta Rom Volta Rom Volta Tudo roa Em linha reta Tudo roa Em linha reta Biro Escritorio Burro Escritorio Poste Postar Poste Postar Pendant Pendant Durante Pendant Durante Pendant Entra Em linha reta Façon également Perseo Perseo door Miralle Pesciar Turismo Pesciar Banque Banco Banque Banco RON Volta RON Volta Sugerir 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 Tandique Enquanto Tandique Enquanto Tandique Enquanto Tandique Enquanto Envoyer Mandar Envoyer Mandar Envoyer Mandar Envoyer Mandar Impressioner Impressionar 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 Impressioner 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 Impressionar Carte Postale Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Tandique Tempo Tempo Tandique Tempo Tandique de face, frente ressentir sentir déjà já déjà já déjà já déjà já sugérer 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 tandis que enquanto envoyer mandar impressioner 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 carte postal carton postal carte postal carton postal chemin de fer ferrovia chemin de fer ferrovia spectacle exposição spectacle exposição de face frente de face frente ressentir ressentir sentir ressentir ressentir déjà já déjà déjà já passé Passar Exame 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 Difícil 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 Pouvre Popte Pouvre Popte Pouvre Popte Pouvre Popte De bonheur Cedo de bonheur Cedo de bonheur Cedo tigre 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 Porquê? Parce que. Porquê? Parce que. Porquê? Parce que. Porquê? Asi. 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 Découvrir. Descubrir. Découvrir. Descubrir. Découvrir. Descubrir. Découvrir. Descubrir. Cœur. Coração. Cœur. Coração. Cœur. Coração. Cœur. Coração. Passe. Passar. Pense. Passar. Exame. 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 Difícil. 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 Pouvre. Poupto. Pouvre. Poupto. De bonheur. Cedo. De bonheur. Cedo. Tigre. 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 Porque. 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 Asi. 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 Découvrir. Descubrir. Découvrir. Descubrir. Coração. Ilha. 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 Indiano 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 Históric Histórico Históric 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 Curie Enviar Curie Enviar Courier. Enviar. Courier. Enviar. Vite. Velozes. Vite. Velozes. Vite. Velozes. Vite. Velozes. Jantil. Tipo. Jantil. Tipo. Jantil. Tipo. Jantil. Tipo. Préter. Enprestar. Préter. Enprestar. Préter. Enprestar. Préter. Enprestar. Atendre. Alcance. Atendre. Alcance. 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 Atteindre A quince Electronique Eutronicum Electronique Eutronicum Electronique Eutronicum Electronique Eutronicum Relié Conétar Relié Conétar Relié Conétar Relié Conétar Ilha Ilha Indien Indiano Indien Indiano Historic Histórico Historic Histórico Courier Enviar Courier Enviar Vite Velozes Vite Velozes Janty Tipo Janty Tipo Préter Préter Impostar Préter Impostar Préter Atteindre Alcança 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 Electronique Eutronicum Electronique Eutronicum Eutronicum Relié Relié Cunétar Relié Cunétar Relié Cunétar Afer Un negocio Afer Un negocio Afer Un negocio Ce t・ni Cozinhar Boissão Boissão Peir Pagar Changement Mudança Changement Mudança Changement Mudança Changement Mudança Xi'an idi revelation Echu'e Falhou Echouer Falhou Echouer Falhou Echouer Falhou Avoir besoin Precisar Avoir besoin Precisar Avoir besoin Precisar Avoir besoin Precisar ORDRE ORDEM ORDRE ORDEM ORDRE ORDEM ORDRE ORDEM ATRAVER ATRAVERS 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 AFER UM NEGÓCIO AFER UM NEGÓCIO CUISINHER COZINHER CUISINHER COZINHER BOÇON BOBIDA BOÇON BOBIDA PEGUE 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 CHANGEMENT CHANGEMENT MUDANÇA CHANGEMENT MUDANÇA CHIÊM CHIÊNHER COũ CHIÊNHER COũ ECHUE Falhou. Echoué. Falhou. Há-voar besoin. Precisar. Há-voar besoin. Precisar. Ordre. Ordem. Ordre. Ordem. Boutique. Fazer compras. Boutique. Fazer compras. Boutique. Fazer compras. Boutique. Fazer compras. Espaço. 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 Forte. Forte. forte, 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 forte. Juno, amarelo, juno, amarelo, juno, amarelo. Lento, lento, lento. Lento, avião, 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 avião. Estrangeiro-me Lírio Lírio Marche Mercado Rich Rico Rico Boutique Fazer compras Boutique Fazer compras Espacio Forte forte, jaune, amarelo, jaune, amarelo, long, lento, long, lento, avião, 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 estrangeiro, 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 ali, lírio, ali, lírio, marché, mercado, marché, mercado, rich, rico, rich, rico, vendre, vender, vendre, vender, vendre, vender, maîtriser, mestre, maîtriser, mestre, maîtriser, mestre, maîtriser, mestre, revenir, retorna, revenir, retorna, revenir, retorna, revenir, retorna, proprietário, 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 proprietário chasse coçar chasse coçar chasse coçar chasse coçar que você Orelha Aurei, Uralha, Aurei, Uralha, Aurei, Uralha, Etude, Estude, 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 Servi Sobrevivência Survi Sobrevivência Survi Sobrevivência Survi Sobrevivência Que Rabo Que Rabo Que Rabo Que Rabo Vendre Vender Vendre Vender Maîtriser Mestre Maîtriser Mestre Revenir Retorna Revenir Retorna Proprietaire Proprietário Proprietaire Proprietaire Proprietário Chasse Caçar Chasse Caçar Chasse Caçar Ception Pogar Ception Pogar Aurey Orelha. Aurei. Orelha. Etude. Estude. Etude. Estude. Servi. Sobrevivência. Servi. Sobrevivência. Que. Rabo. Que. Rabo. Ensemble. Juntos. Ensemble. Juntos. Ensemble. Juntos. Ensemble. Juntos. Perder. Prever-se. Perder. Prever-se. Perder. Prever-se. Perder. Preveres Sur Segurum Sur Segurum Sur Segurum Sur Segurum Couto Caro Couto Caro Couto Caro Couto Caro Moi chi Mat his Mat его Mat he Mat his Mat his Mat his Mat his Mat his Cominiqué Comunicare Comunique Comunicare Comunicay Comunicare Comunicare Comunicar Bústua Muzir Bústua Muzir Bústua Muzir Bústua Muzir Feble Fracum Feble Fracum Feble Fracum Feble Fracum Pas cher Brato Pas cher Brato Pas cher Brato Pas cher Brato Enregistré Salve Enregistré Salve Enregistré Salve Enregistrer Salve Ensemble Juntos Ensemble Juntos Perdre Perder 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 Sur Seguro Sûr Seguro Coute Caro Coute Caro Moitie Mutaz Moitie Mutaz Communique Communicar Communique Communicar Bouge-toi Mouver Bouge-toi Mouver Faible Fraco Faible Fraco Pas cher Brato Pas cher Brato Enregistrer Salve Enregistrer Salve Do froid Frio Do froid Frio Do froid Frio Do froid Frio Planete Planeta Planete Planeta Planete Planeta Planete Planeta Ce soir Ce soir Esta noite Ce soir Esta noite Ce soir Esta noite Ce soir Esta noite Orgão. Dinheiro. Semblé. Parece? Semblé. Parece? Semblé. Parece? Semblé. Parece? Un serviço. Serviço. Un serviço. Serviço. Un serviço. Serviço. Un serviço. Serviço. Enfant. Criança. Enfant. Criança. Enfant. Criança. Enfant. Criança. Depuis. Etras Depuis Etras Depuis Etras Depuis Etras Jambes Jambes Perna Jambes Jambes Perna Dufroi Frio Dufroi Frio Planete Planeta Planete Planeta Ce soir Esta noite Ce soir Esta noite Ciel Céu Ciel Ciel Seu Orgeon Dinheiro Orgeon Dinheiro Sembler Sembler Peresse Sembler Peresse Un service Serviço Un service Serviço Enfant Enfant Criança Enfant Criança Depuis Etras Depuis Etras Jambes Jambes Perna Jambes Perna Metre Metre Cucar Metre Cucar Metre Cucar Juste Cucar 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 Vers le bas, vai chê. Joué, brinquiez. Joué, brinquês Joué, brinquês Joué, brinquês Terra, terra Terra, terra Terra, terra Terra, terra Bag, anel Bag Anel Bag Anel Bag Anel Blue Azul Blue Azul Blue Azul Blue Azul Float Foot with or Float Foot with or Float Flutuador Float Flutuador Meter Cucar Meter Cucar Juste Somente Juste Somente Pusser Empurrar Pusser Empurrar Telescope 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 Vers le bas Baixa Vers le bas Baixa Joué Joué Brinquês Joué Brinquês Joué Tere Terra Tere 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 Bag Enel Bag Enel Bleu Azul Bleu Azul Flote 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 Al exterior Láut fora Al exterior Láut fora Al exterior Láut fora Al exterior Láut fora Navette spacial Nave spacial Navette spacial Navette spacial Navette spacial Navette spacial Navette spacial nave espacial etrange estranho nuage nuvem nuage nuvem nuage nuvem nuage nuvem, nuir, prejuízo, nuir, prejuízo, nuir, prejuízo, nuir, prejuízo. Cite internet, local na rede internet, por cento, por cento, por cento. Por cento, por cento, por cento. Lumière, leve, lumière, leve, lumière, leve. Blanc, branco, blanc, branco. Blanc, branco, blanc, branco. Su, saltar. Su, saltar. Su, saltar. Su, saltar. Lado fora. Lado fora. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Étrange. Estranho. 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 Internet, local na rede internet, site internet, local na rede internet, porcento, 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 Lumière, leve, lumière, leve, blanc, branco, blanc, branco, sou, saltar, sou, saltar, posséder, próprio, posséder, próprio, posséder, próprio, posséder, próprio, sole, chão, sole, chão, sole, chão, especial, especial, special, chupucial, 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 chupucial. Ser volant. Pipa. Egalmo. Além disso. Egalmo. Além disso. Egalmo. Além disso. Egalmo. Além disso. Outre. Outrum. Outre. Outrum. Outre. Outrum. Museu. 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 CERCLE CIRCUM DESEINH ANIMAVU DESEINH ANIMAVU CACHE OCULTAR CACHE OCULTAR CACHE OCULTAR OCULTAR POSSEDER PRÓPRIO POSSEDER PRÓPRIO SOLÊ CHÃO SOLÊ CHÃO SPÉCIAL 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 SER VOLÃO PIPA SER VOLÃO PIPA EGALMENT ALÉM DISSO EGALMENT ALÉM DISSO AUTRE 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 MUSÉE MUSÉU MUSÉEU MUSÉU CERCLE CIRCUL CERCLE CIRCUL DESEINH ANIMÉ DESEINH ANIMAVO DESEINH ANIMÉ DESEINH ANIMAVO CACHÉ OCULTAR CACHÉ OCULTAR ROCHE 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 LES CISO TESOURAS LES CISO TESOURAS LES CISO TESOURAS LES CISO Tesouras Cherche Procurar Cherche Procurar Cherche Procurar Cherche Procurar Mandir Implorar Mandir Implorar Mandir Implorar Mandir Implorar Signifier Significar Signifier Significar Signifier Significar 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 Passport Desaporte Passport Desaporte Passport Passport Solitaire Fiebre Fiebre Medicament Remédio Remédio Medicament Remédio Medicament Remédio Plonche Borda Plonche Borda Plonche Borda Plonche Borda Roche 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 Les ciseaux Tesouras Les ciseaux Tesouras Chercher Procurar Chercher Procurar Mondier Implorar Mondier Implorar Signifier Significar Signifier Significar Significar Passport 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 Solitaire Solitário Solitaire Solitário Fiebre 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 Medicament Remédio Medicament Remédio Plonche Borda Plonche Borda Kikul Escorrendo Kikul Escorrendo Kikul Escorrendo Kikul Escorrendo Se produir Acontecer Se produir Acontecer Se produir Acontecer Se produir Acontecer Poema Marrom Engraçado Marrom Engraçado Marrom Engraçado Marrom Engraçado Preferé Favorito Preferé Favorito Preferé Favorito Preferé Favorito Personagem 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 personagem, 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 aclamação, torcer, aclamação, torcer, aclamação, torcer, aclamação, torcer, An event, evento. An event, evento. Seque, mês. Seque, mês. Seque, mês. Seque, mês. FAME, ESPOSA KIKUL, ESCORRENDO SE PRODUIR ACONDECER SE PRODUIR ACONDECER POEME 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 MARRÃO ENGRAÇADO MARRÃO ENGRAÇADO PREFERÉ FAVORITO PREFERÉ FAVORITO PERSONAJE 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 ACLAMACIÓN ACLAMACIÓN TORCER ACLAMACIÓN TORCER AN EVENEMENT EVENTO AN EVENEMENT EVENTO SEQUÊ SEQUÊ MEJ SEQUÊ MEJ FAME ESPOSA FAME ESPOSA LERONDÉ ALONGU São por autant, sei, obedecer. Obey, obedecer. Réper, relatório. Réper, relatório. Réper, relatório. Securité, segurança. Sécurité, segurança. Sécurité, segurança. Sécurité, segurança. Quanto. 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 Caso. Caso. Quanto. Caso. Caso. Fé. Facto. Fé. Fé. Facto. Fé. Facto. Fé. 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 Segurança Eléctrique Eléctricum Eléctrique Eléctricum Qua Canto Qua Canto Ca Caso Ca Caso Fé Facto Fé Facto Somenolon Sonolento Somenolon Sonolento Rute Estrada Rute Estrada Rute Estrada Trafic Trafic Trafigo Trafic Trafigo Trafic Trafigo Trafigo Chauffeur Motorista Chauffeur Motorista Chauffeur 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 Motorista Chauffeur 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 Peu, poucos Peu, poucos Peu, poucos Laissez tomber Solta Laissez tomber Solta Laissez tomber Solta Laissez tomber Solta Fumé Fumaça Fumé Fumaça Fumé Fumaça Fumé Fumaça Garder Manter Garder Manter Garder Manter Garder Manter Entier Todo Entier Todo Entier Todo Entier Todo Plain Cheio Plain Cheio Plain Cheio Plain Cheio Route Route Strada Route Strada Tráfigo 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 Véhicul 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 Peu Poucus Peu Poucus Poucus Laissez tomber Solta Laissez tomber Solta Fumaça 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 cheio dentista árvore 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 matière importam matière importam matière importam entendre ouvir, entendre, ouvir, entendre, ouvir Conseller, aconselhar Conseller, aconselhar Teste, 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 teste Teste, endolori, durido Gorge, garganta Gorge, garganta Malodon, vorduviente Malodon, vorduviente Malodon, vorduviente Malodon, vorduviente Choc Dentiste, dentista Arbre, árvore Arbre, árvore Matière, importam Matière, importam Entendre, ouvir Entendre, ouvir Conseller, aconselhar Conseller, aconselhar Teste, 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 endolori, durido Endolori, durido Gorge, garganta Gorge, garganta Gorge, garganta Malodon, vorduviente Malodon, vorduviente Shook Chalk 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 Chalk